Sejam bem-vindas a mais um vídeo no canal. São sete e meia da manhã e vamos aqui fazer a maquilhagem para o dia de hoje. Estou em teletrabalho. Bom, fiz a rotina de rosto, está cerca de dez minutos, uma costana. E se vocês sabem, para quem está aqui há mais tempo no canal, que eu faço em casa de banho. Vou usar corretor, um pouquinho só, porque é este da Make Up For Ever. E o meu é o número seis ou quatro. Eu depois deixo na caixinha de informação os produtos usados. Portanto, e ele é um corretor à prova d'água. E é muito, cobre muito. Portanto, é preciso ter cuidado ao usá-lo, está bem? Vou usar aqui na zona da olheira com o pincel, que é o canto interno e exatamente aqui na zona onde eu tenho mais problemática e esta vermelhidão aqui assim, no canto externo. Depois, com o dedo, ele é um excelente corretor, mas tem que se trabalhá-lo. Porque ele cobre muito. E eu, como estou numa de alergias, uma borbolinha, estou sempre com os olhos a chorar, a tramejar e, sendo ele, ele não sai. Portanto... E se hoje mando... Vou pedir as gotas bronzeadoras da Sephora. A ver se dou aqui um... Já tenho um bocadinho de cor, mas... Quem é branca nesse norte. Como tive de férias. Vou ver... É só mesmo aquele bocadinho e ele rende imenso porque... É só mesmo um pouquinho, um pouquinho. Pronto. E acabo de integrar com o dedo. Está feito. Vou usar este iluminador que já não existe, mas na Amazon existe o Lumi. Qualquer iluminador que vocês tenham... Estão a ver? É só para dar assim um luzinho. E também para eu gastar produtos, gente, porque... Já os tenho há tanto tempo. E como vou usar a base em pó. Então, vamos usar a base em pó que é... Já testei. O que eu tenho ali é da Lancome. Há dias eu tinha dito que era da Givenchy, mas não. É da Lancome. Mas... É uma base... O outro é uma base em pó diferente. E então como esta... E está... E vou colocar o tal tónico hidratante... Enquanto isto... Vamos para a sobrancelha... Sobrancelha de nada de novo. Portanto... Portanto... Os produtos que eu tenho estado a usar, tenho estado a funcionar bem. E então mantém-se. E não é só. Este género de lápis, se eu deixo de usar durante algum tempo, como já me aconteceu, eles secam. Então... Também está... Vou buscar aqui um cotonetezinho... Limpar... Aqui... Vão ver? Enquanto seca, retoma o brilho do rosto. O que é que eu vou usar? Vou usar a paleta que eu tenho aqui, Double Take... Da Primark. Mas... A tela tem sombras. E deste lado tem blush. Vou usar os blush. Juntar os dois blushes que são o Peach e o Roast. É um rosadinho e um... Olhem. É muito glitter. Nem é... Brilho fininho. É mesmo... Tem muito. Mas... Como eles... Acabam... Eu não acabo por não colocar... Ou terem... Este brilho todo. Acabo por não colocar iluminador. Puxo assim para as têmporas. E acabo por não colocar iluminador do que resta. Eu... Tenho... A paleta também tem um iluminador e um bronzer. Mas... Eu... Vou só usar os blushes. Esta paleta já não está disponível, gente. Isto é para vocês fazerem com o que têm. Ok? Com o que têm. E... Daqui... Já está. Estão a ver? Só isto. Agora vou ao fixante de maquilhagem. E... Eu tenho este... Vaporizador. O fixante de maquilhagem. O fixante de maquilhagem. E... Tá. Vou... Para os olhos. Está-me a nascer aqui. Não está a nascer nada. Ou seja, tenho uma borbulha que... Ontem coloquei-lhe um bocado... Ou seja, estava a limpar o rosto e depois coloquei um bocado de acido glicólico. E... Queimou ali o lábio. Ele já estava fragilizado com os lábios muito secos. Novamente. Depois da cirurgia. Fiquei outra vez com os lábios muito secos. Já estavam melhorzinhos. E então olha. É o que temos. Vou aqui buscar... Um pózinho. Neste caso é o da Catrice. Para fixar a pálpebra. Não vou usar... Primer. Então é só para fixar... Assim... Vou buscar a paleta Comfort Zone da Wet n Wild. Antiga. Eu comprei uma nova, mas ainda não a testámos. E... Vou com um pincelzinho. Vou fazer este. Que tem aqui bem fininho. Eles têm... Tem estas sombrinhas aqui de cima de lado. Então... E eu vou colocar este rosadinho que está aqui. Ai... Aqui. Portanto, vou usar pincel para ver como é que... Porque é um rosadas com fundo de champanhe. Por toda a pálpebra. Vocês podem usar o dedo. Sabem que eu até gosto... De usar o dedo nestas sombras metalizadas ou iriçadas. Tem aqui uma luzinha. E assim... Nada de especial. É só para vocês verem como altera... Altera... Altera logo o... O rosto. Pincel. E... Se calhar um bocadinho no castanho mais escuro. Até que o próprio pincel que tem aqui a paleta... Vamos aqui... Escurecer um pouquinho o canto externo. Vamos ver... Isto é muito rápido, gente. Para dar um pouquinho de profundidade... Ao olhar... Não é nada... E é tudo. Vamos ver... Nada de especial. Agora com o dedo... Volta a sombra clarinha. Enquanto comprei esta paleta... Usei muito... E eu gosto muito destas sombras. Estão iguais? Ainda estão? Estão... Estão? Portanto... Vão a ver... A paleta Comfort Zone... Da Wet n Wild... Um bocadinho... De nada. Como não quero deixar as pestanas inferiores assim... Vou buscar aqui um pincel... Vou a cor mais escura... Porque eu estava a falar... Esta aqui... E mistura... De cima e de baixo... Só... Rende mesmo as pestanas... Até meio... Faz ali... A ligação... E acaba por abrir um pouco mais... O olhar... Já gostou... Então... Fico... Um pouco aqui... E aqui... Estão a ver... No instante... No instante... Se eu faço o olho... E não fiz... Um dos esfumados... Não fiz nada... O que é que eu vou fazer... Vou colocar... Eu vou... Estou a fazer um teste... De lápis castanhos... E vou utilizar... Dois lápis castanhos... Completamente diferentes... Ah... Neste lado... Vou utilizar... O Double Wear... Da... Stella Oder... E deste lado... Vou usar... O Tattoo Liner... Da Magelin... Ah... Na linha d'água... Superior... Porque eu estou... A fazer... Um teste... De durabilidade... De ver... Qual os castanhos... Que eu tenho... Permanecem... Mais tempo... Na linha d'água... Ao longo do dia... E com isto... Esquecem... De revirar... As pestanas... Vou usar... Ah... Bambi Eye... Esta... Desculpa... A minha... Até... Me... Eu quero... Fazer... Aqui... Uma... Vou... Outra vez... Com... Ou seja... Eu meti o lápis... No pincel... Agora sim... A máscara de pestanas... Da L'Oreal... Esta máscara... Pentei-as muito bem... Deixo-as muito... Certinhas... Muito direitinhas... Para quem quer aquele look... Muito... Muito... Uniforme... Mas não é uma máscara que eu vá voltar a... A comprar... Eu gosto que elas me revirem... Que me dei um volume... Que me revirem... Deixando-me andar aqui... Gente... E além disso... Ela tem... Um pincel... Um aplicador... Bastante gordinho... Eu não sou... Muito fã... Dos aplicadores... Assim... Tão gordinho... Sabem... Estão a ver... Se vocês forem trabalhando... Ela até... Vai dando... Já vamos na terceira... Vai dando... Mas isto também sou eu que gosto... Eu pretendo... Mas nunca... Enchesse... Estão a inferior... Não coloquei nada na linha d'água... Inferior... Porque... Estou a fazer o teste... Se passa... Para a linha d'água inferior... Os lápis... Esta semana... Vou... Utilizar... Todos os castanhos... Que eu tenho... Na linha d'água superior... Para ver se... Passam... Para a linha d'água inferior... E para... Ver se mantém... Na linha d'água superior... Portanto... Porque... Eu por vezes... Quero... Colocar... Só na linha d'água... Que foi o caso de hoje... E passa... Para a linha d'água inferior... E... Não gosto disso... Portanto... Daí eu estar a fazer o teste... Vou vos mostrar... Como é que está... O olho... Estão a ver... E assim... Muito simples... Agora vamos tratar... Dos lábios... Como eu tenho... Os lábios... Queimados... Neste preciso momento... Vou utilizar... Apenas um... Gloss... E vou usar... O Gloss... Da L'Oreal... Ok... Como eu disse... Na caixa de informação... Vai ficar... Eu tenho... Um óleo... Vai ficar... Os produtos usados... Eu ultimamente... Tenho feito isso... Todos os vídeos... Eu tenho colocado... Na caixa de informação... O nome dos produtos... Está como... Produtos usados no vídeo... É uma rosinha... É... E a ter o lado... É assim... Me ajuda... Pronto... Eu como ainda vou tomar um pequeno almoço... Depois retoco... E foi este o look... De hoje... Muito simples... Hum... Só para... Darmos uma... Uma... Viçosidade... Ao fim ao cabo... Por... O... Repor... O nosso... Viço... Natural... Da pele... E... Dar aqui... Um... 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 Blanchezinho... Se virem que é pouco... Colocam mais um bocadinho... Hum... Acho que tenho deste lado... Menos... Portanto... Vou... E... Retoco... Hum... Que é assim... Às vezes o... O nosso rosto... Não sei se os acontece... Parece que com os produtos... Eles desaparecem... Pronto... Hum... Demos um... 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 Não é uma alteração... Uma melhoria... Ao nosso rosto... E... E... Ficamos com uma aparência... Diferente... Ok... Espero que tenham gostado deste vídeo... Encontramos-nos no próximo... Um beijo... Um beijo... No vosso coração... Um beijo...